A CIDADE NO BRASIL 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 E ela só tem biologia, e ela só está querendo te ajudar, ajudar, ajuda o outro, ajuda o outro. Ela só está querendo é isso, e isso é o propósito da nossa história. Mas para adiantar isso, nós temos que ter uma comissão, nós temos que começar tudo organizando. Essa comissão alcançadora, nós vamos ter uma chapa, vamos ter uma chapa, vamos ter uma chapa onde nós vamos eleger uma presidente, como tínhamos, retomar isso. E independente do cara ser associado ou não, ela passaria isso na escola, sempre sou de biologia, então chapa A ou chapa B, associações são de pessoas de biologia. E aí todo mundo vai andando, depois cortas e cortas, ou chapa única, ou chapa, né, qualquer jeito. Então, nós vamos ter que fazer duas, três, o resto, quanto mais é a melhor, né, e nós vamos depois, vamos alugar um espaço. O MDA, ele já nos propôs isso, ele abriu as portas, toda vez que quisesse, você está pedindo, eu sou assim, o fulalinho, e depois nós tínhamos uma reunião aí, eles saíram rapidamente e tal, aí ele filma os nossos eventos, ele empresta o espaço, né, e não quer nada em troca, não quer que vocês divulguem o teatro aí, não. Aparentemente, eu não acredito que quisesse isso, né, e até para buscar, né, para vir, e tal. Já vi, aí você está sabendo, o marivita, também, o bom, eu estou com as minhas livres, tem aula, aonde você está sabendo, e quando o colégio pulando, está precisando de professor, olha, amiga lá na PMI, o PMI, eu estou precisando de dois pessoas de biologia, você pode me mandar, porra, emprega, e quando tem cara aí, penando, e outra coisa, briga. A Ana Pé, você está ganhando quanto lá no Tomboa, hospital, e eu não vi o meu preço e tal, vamos discutir salário, porra, que você não briga lá na PMI? E os caras pegam, pagam a dinharia, e tem professor ganhando 35 reais por varal, e tem professor ganhando 7,90. E por quê? Nós não somos localizados, nós somos classe, nós não somos categoria, e eu não estou falando nem categoria de professor, o que é que nós somos, dentro do contexto, mas nós somos pessoas de biologia, nós estamos perguntando, o que o setor oeste está fazendo? Você sabe, pois é, o que o setor oeste tem em planos no ano que vem? O que o colégio objetivo está fazendo, a nível de ecologia, de água, do Caramá? O que o colégio de gama, lá que está brigando, os palocentos, dois gama, brigou com as copas, deu uma consideração de hidratamento? O que a outra escola fez? O que o movimento do ecológico? Vamos ao ano que vem, é uma data, uma data, nós temos um título biólogo, né? E, então, vamos, vamos... É que o Brasil ganha o próprio território de Deus, que é muito fácil. E o Brasil está tudo sim. Entendeu? O professor da aula de gimnosferma, ele leva a colher no barco. Entendeu? Não mostra. Nós temos aulas de quadros com os bichis. Um vídeozinho para quebrar o gado. E o aluno está naquela... Nós fizemos uma pesquisa na prova de aula. Você opine sobre o curso de biologia desse mês, desse ano. O cara falou que precisa de aula prática. Aulas sintéticas, aula prática, aula prática, aula prática. Vamos ter mais debates. Não sei o que. O aluno está querendo isso. E a rede pública. A gente tem que trabalhar em conjunto na rede pública. O nosso aluno não vai competir nunca. Ela não compete nunca. E as outras escolas estão indo lá. Na frente. Você pode ter essa televisão na frente. Uma escola dessa. Uma escola dessa que está filmando a aula. O professor e o aluno dentro. O aluno bate lá e pega a fita e leva pra casa pra revelar o cara. O aluno está com a noite. Uma proposta que nós estamos montando. O pessoal está fazendo para o professor. O trabalho de fazer está pagando para o trabalho de vida. Nós estamos fechando com a direção da escola. Essas fitas podem ser colocadas por nós. Depois do ano que vem... É um preço imensório. Quando você vem pegar a fita de biologia. Até para levar para cá, curiosamente, o cara deu aula de ecologia lá no cadeiro militar. Aí você vem pegar a aula e tal. Lógico que você não vai ficar com aquela aula. Você faz a sua aula. A tendência é melhorar. Depois nós vamos criando isso. Nós vamos comentando. Então, tem um monte de anseio. A gente está sendo salvado. Tem uma oportunidade... É isso aí, professor. Em 1981. Não, não, não. Porque nós nos recolhemos e deixamos lá. A outra entidade funcionar, sabendo, bem prevendo, que é a coisa que poderíamos dar acesso no museu. E essa associação, nossa, ela nasceu de conversa, de reuniões. Um dia que a aprovação profissional teve coordenação de biologia, faz muito tempo. E conversando com a data com a Jamila, aconteceu por acaso na aprovação. Nós começamos a falar em fazer curso. Conseguimos o primeiro curso de genética, a Jamila Carreiro do curso. Mas, como eu estou dando, o único curso que eu penso que foi o presente, que foi uma peça para o curso. Tem até medalha, tem medalha, claro. Tem medalha. E depois daí nós começamos a tentar fazer alguma coisa. fizemos uma diária no Cantaná, muito trabalho, mas não deu certo. Pelo menos, você vai se lembrar, mas estávamos. Saiu de casamento, saiu de casamento, tem filhos. O professor de geografia lá, o Paulo, como é que chama o nome dele? Carlos. Carlos, geografia, casou com a bióloga do Cantaná. O nosso projeto era... Ele foi abandonado? Ele foi abandonado. Eu pensamento, na verdade, trabalhei diversas que eram escuros, cantava o acalto a material, levantava, estudava e repassava as coelhas. Infelizmente, pelos problemas diversos... ...tambuco de coelhas de colaboradores, ...em bastante coelhas de.. A besta, o gregor de um corpo biólogos, que são de física, matemática, a passo com o corpo, a associação comparada, nós hoje estamos retomando, já estamos mais ou menos, e nós achamos que parece que os companheiros descobriram que nós devemos manter as nossas associações. A minha ideia é que se manter as associações, que fica em qualquer hora, o que eu acho que a entidade, que vem da minha universidade, ela fica fechada, né, essa SPVC, outras em contato, então a gente, nos casos, com os conselhos, e as várias áreas importantes, métricas, e a gente tem que fazer uma coisa ali muito professorada, ali em Fundações Internacionais, escolhendo tudo, porque ele é particular, e uma das ideias é criar um sustentador, todo mundo tem essa ansiedade, daí eu só ajudo a companheiros que chegam e estão precisando, às vezes, de uma orientação, de uma ideia, de uma dica, e também fazer algumas viagens, algumas pesquisas em áreas, em reserva, em outros locais, assim, que a gente sabe que tem alguma coisa a ser colhida, e a pessoa vai e olha, pesquisa, fotografa, praticamente, mas o resto não fica sabendo. E nós temos algumas fotos no Pantanal, a próxima companheira trazendo a atenção que tem que ler alguma coisa, ou que, em alguns momentos, interessante, da espécie científica, na hora de pegar lá e medir, é tão interessante, uma colega, nossa amiga, para que a mamãe dorme, o dedo mel e a caneta, esse tipo de reprodução, de pé, jacaré, de pé, de cinquas, então a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, trazendo o pessoal, até para nossas aulas, a gente já não ser aquela aula chata, e começar a colocar um monte de nomes, novos, estranhos, entendeu, na hora de dar, e para a Associação Nacional, nós começamos a necessitar ali uma parte, a parte administrativa, a parte jurídica, a parte legal, da ata da ano passado, eu não a expliquei da hora, porque ela não tinha uma definição de como seria encaminhar a parte da Associação, como custa dinheiro, não temos dinheiro, eu acho que seria interessante, numa reunião, se não, com reação a uma ou outra, se definir uma diretoria, por isso, vários outros, mas também a gente está um pouco, porque se é uma diretoria que tem que, mas foi legal, aí chegar nesses versos problemas, começar a tentar, e depois, nesse seu lugar, nas que ele é mais, nas que ele é mais, nas que ele é mais, nos estados, aí, de populações, o banco, o sistema de chuva, o que é mais que ele é mais cultural, e para isso, a gente sabe, que as coisas são também, com esse grande, que o que ele é mais, com esse gasto, E para o espelho de cartão, você precisa de alguma coisa. Eu tenho uma proposta, que já fica aqui um pouco pequena. A ideia seria que nós estipulassemos uma taxa no alto. Todo mês pagar é um saco. Não esquece, perda e carnesia. Eu até pensei em um valor de 60 reais, a partir de janeiro, sem uma taxa no alto, que nós pudéssemos, conforme a pessoa fosse ingressante, fosse interessante, traz-se para essa parte de novo. E a gente, a partir dali, começa a editar. A gente está fazendo a partir dali esse curso de viagem. Nós ficamos pagos. Nós ficamos vivos com a vida ali até. E nós sabemos que a situação tem tudo para dar certo. Se a gente é novo espaço, a gente pode ter computadores, pode ter um sistema inscrito na net e tal. Onde você, professor, sai da sua cara. Eu não estou lá. Você não tem nada a fazer. Agora eu vou para beber. Aí eu chego lá, beber, mexo e tal. Todo bom. Diverte. Bate papo. Tem um teu cafezinho ali. E você tem um tempo. Podemos fazer. Poderíamos fazer umas caras, né? Eu chego lá na sexta-feira, de 5 a 6 da tarde, eu tomo conta. E uma hora antes foi o oracleto. Uma hora antes foi você. Então não podemos fazer um rodízio, né? Fazer um rodízio de pessoas. E sempre. E está tudo escrito. A aula pronta. E as aulas... Gente, é tão fácil. Tão fácil começar. A aula pronta. A aula aqui de citologia. Tudo que tem aula de citologia. Vem a sua. Modestinha. Vem a minha, muito modesta. Mas está ali. E você já tem acesso. Você faz uma triagem. Não, ó. Citologia. Uma pasta. Só de citologia. Uma só de anatomia. Uma só de fisiologia. E aí nós vamos criando. As fitas. Vamos valendo as nossas fitas. Vamos montando. Vamos colocando de outro lado. Vamos. Banco de questões. Eu quero fazer uma... Uma prova. Aí onde eu busco, eu quero criar uma prova. Eu quero uma questão boa. De... 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 De evolução. O que é que é que é que é que eu tenho? De titular vem todas. Uma vez. Tira uma copa. Ela é pra cá. E tal. Monta. Da jeito. Bonifico. E ando. E ando na prova. Ele é porra. Até um puta. Puta. Puta bom. E você sozinho. Você. Sozinho pra lá. Eu sozinho pra cá. Pode vir pra lá. Hermínia pro outro lado. E Selva. E todo mundo. E João. João da vida. Cada um pro lado. Sozinho. Não diante da nada. Acaba. Acaba. O teu aluno. O teu aluno. Tendo dificuldade. Nas minhas aulas. E eu tenho. E os meus. Tendo dificuldade. Na sua. Porque nós não estamos falando a mesma linguagem. Porra. Nós não estamos organizados. É. A sua abordagem. Hã? Isso aí. Dá pra ver. Que me tinha. Tem umas provas lá. Às vezes a gente faz as provas juntos. O Jami tem uma maneira de abordar. Cato tem outra. Eu tenho outra. E as vezes. Alguns alunos. Sai bem. Umas. Sai bem. Algumas operatórias. Feitas pela PMI. Professor. Professor. Fulano. 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 Abre. O monitor. Abre. MENDE donut. Abre. É. Mal. O programação. O brazy. Opa violence. democracia. Segunda. O que faz? Abre retirada uma sequencia. marivinha. Foi. Marivinha. Foi. O ganho do evenly. Tá, tá mudado. Mas e agora? O que fazer depois que já foi mudado, né? Não, mas... E agora eu vou rodar, tá mudando, vamos mexer, e depois vou mudando devagar, né? Mas eu sei até que for. Eu acredito que é muito preciso até a nossa associação. Isso é isso, é discutir se essas mudanças, elas são viáveis, são úteis para os nossos estudantes, que o estudante de Brasil não diga só o Brasil. Ele vai discutir, vai... Ele vai discutir, né? Ele vai discutir, né? Ele vai discutir, né? Ele vai discutir com as vagas, na verdade. Ele vai discutir. Ele vai discutir. Ele vai discutir. Ele vai discutir. E pra se fazer o nosso exercício, tem que ser livre do Brasil. O Brasil tem que deixar de ser o Brasil, tá louco. Tem que discutir com o México. Mas não tem que discutir isso, amigo. E pra nós é só atravessar a rua. Só atravessar a rua, pô. Pra gente bater no México. Não, porque quem... Quem dá a hora de ciências... Sabe que hoje não tem nenhum livro... Que possa ser usado de quinta até oitavo. Tem que usar quatro livros na quinta, sexta, sexta... Mas o Dr. Pessoal se sumou. Que podia mudar a sequência de ciências, Acordar todo livro. Acordar todo livro. Acordar todas as mesmas coisas. Esquecendo que Brasil, Brasil é uma novidade. Tá? E os livros não são vindo só pra Brasil. São Paulo... Tem mercado pra isso. A gente precisa discutir essas questões. Essa questão da biologia. Eu não sei se há livre. A gente discutir tanto que ciência exige simplicidade, clareza e precisão. A hora que você vai elaborar uma prova... Tem que ser um universo tão fiado que atraiu a simplicidade. Eu acho que desaparece nessa questão da prova. Tem que discutir isso. Talvez só eu venha ser assim. Mas deve ser discutido. Hermínia. Essa proposta, essa mudança... Inclusive, eu fiz parte lá do comitê. Então, nós estávamos ali conversando, né? Do comitê de biologia. E foi apresentado num fórum. Só que... O mais anunciado que foi esse fórum. O mais falado que foi... Ninguém foi nesse fórum. E nesse fórum, o pessoal fala... Eu acho que tem que mudar isso e isso na botânia. Eu acho que em genética tá... Aliás, genética do terceiro ano ainda nem foi discutido. Nós vamos abrir uma outra... Essa foi uma proposta. Primeiro ano, o conteúdo de primeiro ano foi uma proposta. Nós levamos a fórum. Lá no auditório do BNB. Foi divulgado em todas as escolas. Fórum pra discutir conteúdo de biologia. Ninguém foi. Entendeu? Então... Foi fechado. Mas ainda está com discussão. E essa coisa... Tem que dizer que só não pode ser em Brasil. Isso também foi levantado. Né? Só que... Pra ser implantado num país, a gente tem que saber se deu certo. Se tem alguma... Como diz... Algum dado. Aí sim, a gente pretende... O médico tá interessado... Por exemplo... Como é o nome dele? Esqueceu o nome dele. O quê? Naquele... Naquele... Ó... Socorro! É um... Não está restrito. É um plano... É um plano de decisão que a gente tem que ser colocado. Ele não é restrito. Se você quiser puxar todas ali, todo o leque... Aí, tudo o leque... Isso é atendido com o professor. O que tá ali é só por baixo. Aqueles que estão interessados... Agora, quem não está, você tem o leque. Então, até que a gente não restringe. Aí, isso não pode, não pode, não pode. É o seguinte... O que o pai não cai. Mas, se o pai não quiser saber... A gente tem que ativastar. E essa questão lá... Não tem um livro certo. Né? O que nós aprendemos é o seguinte... Porque se você tiver um livro... A professora só fica ali. Tá? Ele não... Não vai procurar outras informações... Outras fontes tiradas no mundo. Porque, às vezes... E a gente viu um monte de erro... Né? Livros e dados... Nós estamos levando esses... Muitos livros lá na hora... Vamos discutir. Pronto. Tá vendo esse livro aqui... E fala... Isso aqui é de vitaminas. Esse outro já fala... Isso. Não é. Esses são os mais polêmicos... Com o dado mesmo também... Genética. Então, tem muitos conceitos errados... É justamente o que o Jair está falando... Seria interessante... Uma das coisas... Discutir na perna... Os conceitos... Né? Então, foi justamente isso... Para tirar o professor... Da estática. E... Da idência. E mexer mesmo. E parar para pensar. Isso é uma coisa interessante... Que se colocou... É... Que deve ser repensado... Deve ser... Discutido... Mais entre professores... É isso que... Na verdade... Nós somos... Mas essa é uma proposta... Da nossa... Associação, né? É por isso que... É por isso que... Então... Mas nós temos um grupo grande... Nós temos pessoas inteligentes... No nosso meio... E... Pessoas... Que... Bela vivência... De sala de aula... E a gente só está aqui... Para... Aprender com todo mundo... Essa é a proposta... Ninguém está aqui... Ninguém ensina... Biologia... Não é o nosso ensinador... O servidor, né? Nós discutimos... É... A discussão é saudável, né? A crítica... Construtiva... Então, é isso que o governo se propõe... Agora vai vir... Eu queria... Ver a torcida no papel... Elas pretendem... O que que vamos fazer... No ano que vem? No ano que vem? No ano que vem... Vamos andar... O que que a gente vai pensar... O que que a gente pode pensar... De imediato... No próximo ano? Eu acho por exemplo... Primeiro... Março... Eu venhamos as professores... De Biologia do Distrito Federal... Que ideia é essa... Para... Inclusive apresentar... não apresentar propostas, não apresentar nomes para compor um porto. Já é até muito tarde fazer isso, já pode ser possível até antes de acabar esse ano, uma diretoria que pudesse começar a tocar a associação. Porque tem que haver um aspecto legal, tem que haver um documento. Poder se apresentar, não, o senhor fez uma pessoa, a Secretária da Fijoleira, e nós estávamos querendo fazer isso. Fazer uma ideia de estudos para o meu grande sono, Fernando de Noronha. Então, quem vai procurar aqui para ir para o Mato Grosso, eu e o João Correia passamos muitos dias na recuperação do estado do Mato Grosso, conversamos com o chefe, ele me dando para lá. A minha, na época da Fibio, estava tão andando tão bem aqui. Eu fiz um contato na Universidade do Rio de Janeiro, eu fiz um contato na Federal do Pará. Eu fiz um contato na Federal do Pará e eles abriram as portas para receber um grupo de nós. E tem parte que tem assessoria, que nós vimos, por exemplo, na Ilha do Marazó. Nós entraríamos no Céu Amazônica e tal, com guias da UFPA, com todo assessoramento da Universidade, com respaldo legal, com um certificado, com um tipo de alojamento, com um tipo de alojamento, com comida. E tudo na Federal do Pará, nós tivemos acesso a professores. E botânica, a área do botânico é grandíssima, gosta, né? E zoologia, o terreno. E, olha, alguns dos critérios. Vocês têm pesquisa de lavagens? Que é o remílio Gilbaldi, né? O remílio Gilbaldi. É o melhor. Você tem um centro de pesquisa que tem instituto longo. Evans Schaggers, Evans Schaggers de Belém, uma potência. A própria Universidade tem que ter mestrado, ela ofereceu, a Federal do Pará ofereceu mestrado por uma professora da Sistência Sommassa, sem competição, de porta aberta, então se imagina, é uma situação que é totalmente independente de só nós, mas com poder de fogo, de penezar onde quisesse, o que eu estava dizendo, você fez um livro, um livro que a gente estava diretinho, a Sansão vai meter os palitólogos nos membros da diretoria, e vou bater na foto da editora, nós temos 200 professores 200 professores, bicho, você pensa 200 pessoas, cada um com 10 formas, imagina a mostragem que você tem, porque a gente não tem um pouco, você não sabe, a gente não tem nem noção do que a gente tem na mão, o poder de convencimento, o nosso poder de persuasão, né, de convencer as pessoas, realmente, tem que deixar claro aí já na próxima reunião, né, sei lá o que realmente a sensação quer, né, certo, e que a gente não fique assim sonhando, sonhando assim tão alto de imediato, né, certo, começa com as coisas pequenas mesmo, né, até o negócio, o carro começa a andar, né, senão desmorona, né, porque você sabe que o professor é um pouco assim acomodado, então marca assim, olhando a pedir e tal, ah, eu fui lá no outro mesmo, de nada, então vai distanciando, né, então tem que se colocar assim nas reuniões, coisas assim que seja mesmo bem de rampo, desde mesmo de encontro, as necessidades do grupo, né, ou seja, do professor de biologia, né. Sempre na reunião anterior, de marcar, colocar o exercício, a próxima, a data, marca o ótimo, a data, né. Por que hoje, é o pedo do setor leste. Como eu saí do setor leste? Porque não fizemos a O cara falou, a casa é para vocês, se vocês quiserem eu vou arrumar um espaço para vocês no ano que vem, uma sala para vocês. Nós chegamos na escola particular e o cara falou, arrumou um espaço para vocês, um lugar, uma sala, você tem acesso, procurou filmar tudo, aula e tudo e nos ajudar. Pois é, tem uma crítica que o pessoal da inflação às vezes criticam tanto, não é? Alguém conseguiu achar? Alguém conseguiu achar? É... Isso é claro. Eu queria sugerir a vocês, porque o tempo saia às 16 horas, que nós tentávamos... Eu queria ser divulgação. Eu queria ser divulgação para essa reunião do nosso. Então, vamos repensar, nós poderíamos, nós que já estamos mais chegados, se talvez até em fevereiro, já fazer uma reunião em fevereiro, tentar chamar quem fosse possível, acho que já tem contato com a gente, tá? Para fazer uma primeira reunião, já tentar montar uma ideia... Quantas pessoas já são necessários para a gente começar a andar? Cinco, seis, três... Não existe um número. Não, mas o que é isso? Tem cliente que envolveu esse mal. Sim, nós temos aquele pessoal. Eu tenho as críticas de um monte de gente comigo aí. Só refletir, confirmar o endereço, ver se está lá no local, tá? Não. 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 E a parte do mundo já que é... Ah, isso aqui é tudo. Quem sabe o que é o nosso projeto? É, essa é a crítica, né? Os todos que você fez passar, né? A informação, o que você fez da situação, não deve criticar, simplesmente, pode contar às vezes, né? Algum particular que quer. Então, eu tenho que saber a crítica. Sugestão. É, dá mais sugestões. Só quem critica, então, nesse passo. Vamos, primeiro. A lista das pessoas que foram na outra reunião está mais ou menos no lado do João. O João, hoje, é um... o homem da informática, né? Causando o computador de contato. Se a gente fizesse uma cartinha simples, pra aquele pessoal ficar na outra reunião, e cada um encaminhasse pra aqueles que tivessem mais fácil acesso. Explicando... Explicando... É, explicando... Agora, na mão até é bom. Às vezes, de repente, a gente põe a entrega na mão da maioria. Explicando aquele problema, o desencontro, o desacerto. Aí não ocorreu, mas não deu tempo pra todo mundo ficar sabendo. até pra justificar. Pra não desmotivar quem veio. E a gente põe a ideia, pra não ser verdade... Mas é uma coisa arrumada. Pra justificar. Agora, a ideia, então, seria o seguinte. Nós temos, se fosse viável, uma reunião de organização pra fevereiro. Mas, se começar essas aulas, se fosse possível, se pudesse escolher até uma dada... É até legal, porque agora, nesse final de ano, é difícil, né? Todo mundo... Um monte de perguntas... Tá? Entre o pessoal, de repente, até, tem algum autor que volta a dar uma chegadinha, falar uma hora sobre a obra dele, talvez. Dá tempo de tentar isso. E essa assembleia geral, então, já faria também a eleição de uma diretoria pra organização da associação. Isso não é de um ano. E nessa assembleia, nós... Mas, sim. Tentar pegar, nessa assembleia, já levantar sugestões pra um programa de atividade para o 97. Ideia de cursos, ideia de comemoração de alguma coisa, em outubro, convide pro casamento das companheiras que estão casando, tudo biólico. Então, eu acho... Porque aí, a gente começa a ter ideias, tá? E cada um de nós, já começa, pra primeira vez, a primeira vez, a organização, já trazer algumas propostas pra gente discutir naquele pequeno grupo, que vai ser menor, e levar pra assembleia, a assembleia, pra ser uma coisa prática, não? Já levar a vida tão objetiva, prática, não é? E, se possível, é que eu já rindo hoje, não faça de duas horas. É. Nossa assembleia, não é meu contato, eu nunca fui embora. se...... eu nunca fui embora, eu nunca fui embora. Eu queria dar observação o que você deseja, se você desejar esprimar, tem objetivo, as nuções ou mesmo? Exato. Eu acho que eles vão fechar, acho que é uma taxa, o que eu fizer de 40% até mesmo, e pode ver o que ele tiver, já tá mesmo mas não é? O que eu penso fechar, é que aqui podia fechar um ideia no valor? Ainda era mais ou menos fechado. Essa questão do valor, conseguindo, em biologia, ele volta também, né? Assim, mas que é... Não há variação, a taxa que é variada. Então, ela vai sendo valorizada de acordo com o mercado. Como é que eu falo, como é que você acha que é? Esse PCR. É, eu não posso dizer tantas... Eu, quando sei, estou sendo... Uma situação que vai me mandar, lá, pra dívida ativa. Aí, ele pode... Então, dependendo da regra de paga, divide em três vezes, entendeu? Ou se não, você já divide, ou seja, paga direto, menos, menos taxa, né? Então, você avisa, pagava, avisa que eles foram, dividindo em três vezes, o valor... E a pior coisa de qualquer quantidade é a questão que não é dinheiro. E essa é a questão problemática. A gente fazer carnesinha problemática, o que a gente esquece, Então, a ideia de ter uma... Paga um valor e tal, vale uma anuidade. Não, sim, mas... Só porque a ideia de anuidade, porque simplifica. Você pode não pagar um arrebatimado. Inclusive, nós, como as nossas ideias... Nós mantemos esse fim, assim, tão lucrativo, as ideias de terrenos... De repente, até um cara não paga... Vai em fevereiro, tudo bem. Vai na anuidade. Porque nós temos que tentar agilizar. E qual seria? A gente precisa fazer comunicação. Precisa, às vezes, deslocar. Entendeu? Eu estava... Eu estava... Eu tinha pensado até assim, em termos de congresso... Em... ... os chaves deles... Porque, por exemplo, o pessoal tinha feito... A associação de professores de vocês... Eles vão agora, no próximo ano... Eles vão sempre... Todo ano é uma coisa. Então, tudo cocheado, traz parte... Cocheado pela associação de professores... E a outra parte, cocheada pelos próximos lugares. Sim, a gente tem a paixão da França que dá uma força também. Não, tem também, né? Mas isso aí, se a gente dá para... A gente consegue. 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 Agora, as despesas, elas existem mesmo. Isso é para fazer... Na outra vez, para ter correspondência... A gente consegue. Mas isso aqui é como... A gente consegue. A gente consegue. A gente consegue. É. A gente tá buscando um lugar. Só nós. Vamos, vamos, vamos. Tem um... É... Vamos ter um... Um tempo mais dinheiro. Vamos pagar um... Um pedagoginho para nós. Vamos pagar um... Para pagar um... Um auladinho para nós. Um auladinho para nós. Será que é lugar? Vamos, vamos. Vamos. Também dar convite. Vamos meter a casa. Nós introduzimos a nossa associação para relover questões, para nos inscrever com a nossa universidade e para a resposta. E vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Compartilando a opinião do Valacleta, eu acho que a gente tem que sair da parte direita com um objetivo definido. Então, eu acho que o primarcial de plano, né, dessa reunião que eu mostro aqui, é já estabelecer uma data, né, como o Beto falou, né, e a gente vai organizar o corpo administrativo. Vamos organizar uma pediatoria, pediatoria, etc, etc, pra depois a gente, quando tiver essa organização estabelecida, aí vamos traçar outras metas. Porque eu estou sentindo que a gente está devagando muito. Está muito devagar, pessoal, vamos traçar o corpo administrativo, eleixar diretoria, pediatoria, tesoureira, etc, etc. Aí, quando a gente vir, vamos de novo e vamos estabelecer outras metas. Porque senão não vai dar certo, não. A gente vai muito longe e não faz aquilo que é o essencial, né? Temos os objetivos remotos e os objetivos primários. Vamos começar a ter os primários. É, mas eu acho que a gente só nessa que nós tivemos. Hoje, só para a gente ter uma noção, o que seria uma associação, o que ela poderia, qual poderia eu ter. Eu acho que é uma das coisas. É sério, em contexto, mas acho que a gente tem que, isso também, ser uma da forma, montar uma organização administrativa. Pronto, acho que morre aí, pessoal. Ok, então vamos lá. Vamos pensar... Vamos pensar... Depois que eu descobri que não era na testa, ficou fácil. Não tinha placa aí. Já me disse, não, não. Frente é uma parada de ontem. Eu parei. E vente. Aí, pé inteiro e estão lento. Dividiu uma fulgadinha. Não coloquei na testa. Aqui é a primeira na testa. O... Onde tem que ir lá para trás? Onde acha? O horário. O horário. O que é isso? 16, 17. Duas horas. Para mim, duas horas está bom, né? Duas horas. Vamos ver o fio. Vão aqui as portas abertas. Duas horas a gente começa. Não sei se... Quem recebeu esse material, eu já deixo aqui, viu? Eu não sei se... Algum colega... Quem já recebeu, deve ser eu. Algum colega, deve ter algum probleminha de alguma coisa, de passar pela escola para resolver alguma coisa. Ah, tá. Talvez... Talvez se a gente marcarse para 15 ou 16 horas. Não sei. Não sei. Não sei. A gente precisa pensar na coisa. Porque se alguém tiver que passar na escola, de repente, levar um diário, entregar uma nota... Tem dinheiro. É complicado ali, professor. Aí, de repente, ele... 14, ele não viria. Mas, se fosse um pouquinho de coisa, ele passava, entregava, conversava e dava uma chegada aqui. Não sei. É só ideia. Não sei. A gente pode ver se não marcarse para 14, 30. E dar uma tolerância de meia hora. Mania de brasileiro. Ah, mas... Porque se a gente marcar para 15, tem gente chegando até 16 e ele vai ficar... Agora, o negócio é o seguinte, a gente deve marcar para 15 e começar a 15. É 3 da tarde do começo, né? Quem tiver. Seguinte... Tá marcado? Mais alguma coisa? Então, o objetivo da nossa reunião é já dirigir... Diretoria e ter alguma ideia do ano que vem, assim. Verdade. Também. Então, quem tem, por exemplo, quem conhece algum evento, ano que vem, semana que vem, a gente tem dois propósitos. Ele foi levantado na reunião passada. Primeiro do ano que vem, a gente conseguiu fazer um encontro, encontro regional de biologia. Não seja um dia, num lugar qualquer. E no outro ano, em 1998, vamos fazer o primeiro encontro nacional de biologia. O primeiro encontro regional nosso, bonitinho, e depois, nesse ano, esperamos que ela se estruture totalmente, e vamos fazer o primeiro encontro nacional de biologia em Brasil. Ainda sou mais pretensivo, né? E tentar, inclusive, com todas as dificuldades, até no momento, em 2020, tentar fazer esse momento bom. Mas só não tinha esse sentido. No próprio âmbito, não sei, né? A pessoa tem que tentar chamar o pessoal e já começar o outro. Muito longe. É, viu? Eu quero formar em outro lugar. Formar num lugar de equilibrador, e eu vou mandar um currículo. Eu não vou mandar um currículo pra uma escola, porque eu não sei o quê, né? Oh, eu sou de fora, né? Eu não sou uma dessas. Eu mandei um currículo pra uma escola vagabundo. E ela não me deu ajuda. E eu fui numa grande, batei na porta, e ela me aceitou. Às vezes, é muito mais fácil fazer um encontro nacional do que um encontro com os vagabundos. E nós da Ceilagem, né, não é? Vai reunir os caras da Ceilagem. Eu aposto. Ou no campo, se dá muito. É, vai criticar uma coisa. Tira a posta. Agora, vamos reunir os caras de oração, todo lugar, viu? Você já dá um peda-côr. E vamos buscar? Olha... Ah, tá certo, tudo isso depende só da organização, da palpa. Esse é isso. É o estúdio lá na Paísa. Eu tenho dinheiro, eu não estou nem aí, eu não quero saber disso, eu estou lá, né? E tem um pessoal, um coxinho lá, entrava com o dinheiro, por exemplo, chega no hotel, o dinheiro que sobrou, alucamos o espaço do hotel, o filiado do hotel, tal, o lixão, o saquão, o auditório, o hotel inteiro, e vão fazer um encontro nacional, vamos com alguma taça, pelo professor, vamos chamar todo mundo, vamos à imprensa, a imprensa é muita fábrica para isso, é um prato cheio, um monte de brasileiro. Já me deve lembrar, nós trouxemos uma professora de Mato Grosso, na Brasília, sem impostão de destino, eu só gastei no táxi para ir para o hotel, eu não vou para o Brasília, não, não vou cobrar não, já tem exercício fino, mas a única despesa nossa é com o táxi, eu acabei, eu acabei, eu acho que eu já paguei um monte desse táxi. Mas a professora, ela teve um contato com o nosso grupo, depois ainda foi na Minipê, depois tinha uma tarefa dizendo que fosse uma Minipê, ela foi lá, e foi hospedar, tudo, 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 passa a essa... Aos ouvir a cidade, vai votando, não é verdade, não afirou isso, é só contato, é só ter contato. O que a gente fez para ter um sorteio? Chegava para uma empresa aérea, pedimos uma passada aérea, você vai pedir o seu nome, eu não ganho, eu não vou para a associação, eu não vou ganhar. Isso é um sorteio para visitar uma universidade, e depois você traz, e nós estamos querendo o retorno, o que você viu lá? Então é isso que vai fazer, rapaz, e aí a gente poderia mandar cada um para vários lugares do país, e se avisou um professor andando para lá no estado, trazendo uma visão dos dados para a gente montar um ponto nacional. E cada um até, a gente já tem muito, não sou de biologista, com a dinheiro, a gente não quer saber com o dinheiro, a gente tira o rosto e cada um vai do seu lado. Mas vamos ao papo lá, João, para mostrar o papo para vender isso, dentro de uma visão, principalmente uma visão voltada para a gente lá, uma visão dentro de, não tão de pucinho, mas até o que é aluno que, no começo do genético, a gente tem que mostrar para ele, é uma coisa muito, muito objetiva, né, e a maneira de crescer dentro da aula de cada um, né, você está baratado. Menino, você pode, você poderia botar um pedaço da história de medo, mas é o caso, não vai ser necessário, mas, o número principal, talvez, vai aparecer na forma de medo. Então, a primeira coisa, a gente, daquilo de medo, que o amor tem muitas dificuldades, é a nível de conceito de medo, conceito de medo, conceito de água, da lei e tal, né. Então, é que essa possibilidade nós estamos querendo. Primeira lei de medo, né, é a primeira lei de medo. A partir da lei de medo, a lei de medo é um termino de medo. Se você quiser, se comprerem alguns outros nomes, né. Lei da segregação. Quando eu falo Lei da segregação, independente, que eu estou jogando no cifra planeta. Lei da distribuição, que quando eu falo a palavra independente, que ele, distribuição, independente, lei da segregação, lei da pureza dos cametas, que muda-se muito. Então, a primeira proposta é conceito. Você fala em conceito, mas não fala em discos, não é? Conceito lá na primeira lei do livro, então cada código. Então, vamos concretizar o nosso, diz o seguinte, que é melhor você ter um conceito de um espima, de um exemplo, de alguma coisa, do que nunca mais falar com o aluno. Então, vamos colocar aqui em dentro, né? Caracidense, caracidense aqui no... nesse campo da genética, a genética vai fazer uma abordagem de características energéticas. A nossa abordagem no barro, hoje, é que ela vai voltando pelas variações genéticas, né? Essas variações decorrentes de agências mutagens, mutação gênica E então, o conceito. Então, vamos lá no conceito desse meio que acontece mediante o espírito. Quando você vai se concentrar, você tem que falar em outras coisas, tem que falar em características, tem que falar em par de alelos, então, supostamente, vou colocar aqui um exemplo, um exemplo, vou colocar óleos, óleos castanhos. Isso, tranquilamente, é uma característica, característica, uma característica, óleos castanhos. Então, esses óleos castanhos, ele vai ser representado como par de alelos, par, par, par de alelos. E esses alelos, quando se separam, ou pior, eles acabam sendo distribuídos nos momentos. Eu vou colocar a característica, eu tenho aqui uma característica genética, representada por par de alelos, e esse alelos se separam justamente. Esse é o propósito que o Michelobini era exatamente isso. Só que ele não tinha uma tecnologia, ele não... Esse aqui nós chamamos de fenómeno. Esse aqui nós chamamos de fenómeno. Esse aqui nós chamamos de fenómeno de fenómeno. Esse aqui nós chamamos de fenómeno de fenómeno, fatores, par, ou de fenómeno de fenómeno. Aqui está o tom de chametas. Aqui é bem óbvio, ele não tinha uma noção muito precisa de... O nosso erro, computação, par, habilidade, não. Mas ele percebeu uma escala dessas. Então, agora, tipo, o conselho mediante esquerda... O que é ridículo, quer ver? Car...